Música Professores e alunos da escola secundária Sada Bandeira organizaram uma feira dedicada ao desporto como forma de promover a prática desportiva e dar a conhecer as várias atividades que se realizam na escola. Decorreu também um debate formativo sobre a temática do treino, com a presença do atleta Rui Silva e de Luís Gouveia, secretário técnico da Federação Portuguesa de Patinagem. Esta iniciativa para mim é sempre importante, fundamental, nunca me nega a estar presente em nenhuma formação no fundo acaba por ser uma formação, nomeadamente numa escola em que um curso tecnológico na área do desporto é um passo em frente para tapar algumas lacunas que existem no desporto ao nível de quem treina ao nível do conhecimento da capacidade de quem treina. Quando todas estas situações, nomeadamente ao nível das camadas jovens, são fundamentais. Treinador que não tenha perfil para treinar jovens não adianta fazer um esforço porque não consegue. Perde a paciência muito rapidamente e com os jovens o que é preciso é ter paciência. Ao contrário, o treinador dos adultos tem que cumprir regulamentos e não tem que ter paciência. Tem que comandar um grupo, gerir esse grupo com um objetivo único que é a vitória. Os alunos realizaram demonstrações de Karate, Judo, Total Fight, Danças de Salão, Kempo, Dança do Ventre e Yoga e no exterior foi montada uma parede para escalada e rapel. Das várias atividades, os alunos participaram também em torneios de futsal, voleibol, basquete e rugby. O pátio interior proporcionou uma exposição com base na temática da feira que contou com a presença de diversas entidades, clubes, ginásios e autarquias. Os professores responsáveis pela coordenação da feira aplaudiram a iniciativa e o trabalho dos alunos do curso tecnológico de desporto. O balanço é extremamente positivo. Como podem ver, a escola está numa animação constante. Estão em convívio alguns professores, alguns alunos, até alguns funcionários também. E é também o que se pretende, é que esteja um dia de saudável convívio desportivo na nossa escola. Os alunos do curso tecnológico de desporto têm a organização deste evento, essencialmente para pôr em prática todos os conteúdos que eles têm dado ao longo dos anos em que têm estado no curso. E eles estão de parabéns, porque têm trabalhado bastante e a organização está muito boa. E é para continuar a feira do desporto para o ano e nos anos que vem. A escola de facto é isto, é a interação entre alunos, troca de experiências, vivências desportivas. O desporto hoje em dia é fundamental para a formação integral do aluno. E penso que aqui esta é mais uma etapa dos alunos do curso tecnológico, este exercício. No próximo período terão outro, mas o balanço que podemos fazer é extremamente positivo e estamos bastante satisfeitos com a apresentação, tanto do 12º D como do 12º E do curso tecnológico de desporto. Saldo muito positivo nesta iniciativa, com os alunos a pensarem já em mais eventos para o futuro, na escola Sada Bandeira, em Santarém. Me chamam na rua pisando baldosa, a revoltosa e tão perdida.